Esse clamor popular tão mencionado pelos nossos colegas senadores também está repercutindo dia e noite. E é algo muito fácil de compreender. Todos os senhores e senhoras que estão aqui, jornalistas, homens, mulheres, jovens, todos os brasileiros estão preocupados com o fato de que criminosos estão nas ruas. A verdade nua e crua é essa. Bandidos condenados em primeira e segunda instância, ou seja, por órgãos colegiados, não apenas de colarinho branco, mas criminosos, estão hoje soltos, beneficiados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não levou em consideração a insegurança pública que já assolou o povo brasileiro há tanto tempo. Por esse motivo, lá na Câmara dos Deputados, já temos maioria também para apreciação e regime de urgência do projeto de lei 5932, protocolado pelo deputado Gilson Marques, e agora apensado a outros projetos que tratam do mesmo tema na informa do Código Penal. Estamos buscando, junto ao presidente Rodrigo Maia, a desapensação deste projeto de lei para que possamos fazer valer a assinatura da maioria dos deputados federais que demandam que, em regime de urgência, esse projeto seja apreciado no plenário da Câmara dos Deputados. E também assim, damos todo o nosso apoio ao senador Lazier Martins e aos mais de 40 senadores que demandam o mesmo do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, que há de ser sensível aos anseios dos senadores e dos deputados federais, que é o anseio da sociedade brasileira para que o projeto de lei, seja no plenário da Câmara, seja no plenário do Senado, seja analisado com urgência e os bandidos voltem à cadeia. Muito obrigado pela atenção de todos.